Neste sábado, onze da manhã no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, cigarro eletrônico, dois pontos de vista do médico sanitarista, professor da Escola de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina. Primeiro, cigarro eletrônico não faz nenhum bem, cigarro eletrônico faz mal pra saúde. Número dois, ele não faz parte do que poderia ser chamado de uma política de redução de danos. Ele não faz menos mal do que o cigarro comum. E o médico pediatra, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, João Paulo Lotufo. Não dá pra num país que é proibido se vender, proibido comercializar o cigarro eletrônico e você pode usar em qualquer parte, não tem sentido. Então, a punição, eu acho que tem que existir. Não é criminalizar, mas é punir quem está vendendo. Sábado, onze da manhã, Contraponto Dentro do Trocando em Rio de Janeiro. Então, proibir a produção de cigarro eletrônico, proibir a importação e manter o uso por aí, eu acho que não está certo. Ninguém tem uma fábrica pra produzir milhões de cigarros e ninguém saiba aonde fica, sabe-se aonde fica. Só que tem um monte de gente recebendo propina no meio do caminho. Música 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 Música